Fraí Filho agora conversa conosco para falar sobre o Minha Casa Minha Vida e também sobre uma aprovação ontem. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de lei que prorroga até o fim de 2027 a desoneração da folha de salários aqui no país. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, Jovem Pan. Tudo bom? Uma saudação a vocês, um bom dia a nossos internautas e telespectadores, aqueles que nos assistem por todas as plataformas. E dia de agenda cheia ontem, o projeto da desoneração da folha aprovada na CAE pela manhã, como relatou no Minha Casa Minha Vida à tarde. Então, a agenda de vitórias ontem no Senado, com temas importantíssimos que dialogam com o setor produtivo, com quem produz e boas notícias aí para a economia brasileira. Pois é, senador. Sobre o Minha Casa Minha Vida, o presidente Lula fala em fazer o programa, ampliar o programa para a classe média também. E eu pergunto para o senhor, de que maneira é possível ter sequência a esse programa e que não fique parado como o programa acabou ficando nos últimos anos? Olha, o grande desafio é você conseguir operacionalizar. E há essa expectativa. Vários defeitos ou vícios que ocorreram de algumas versões do passado, que já foram exitosas, mas aproveitamos para corrigi-las durante a tramitação da medida provisória do Minha Casa Minha Vida. Especialmente a que diz respeito à questão da locação social, ou seja, a prioridade na hora de selecionar os programas, aqueles que estejam integrados aos centros urbanos. Às vezes nós vimos alguns projetos anteriores deslocados da vida real das cidades. Eram longínquos, o que dificultava, por exemplo, o transporte público, o acesso dessas famílias ao emprego, ao mercado, a equipamentos de educação e de saúde. Então, acho que esses defeitos de versões passadas foram corrigidos e a gente espera, sim, que possa avançar. O orçamento previsto para a fase inicial é de 10 bilhões de reais. E a partir daí, nós vamos procurar estender o programa. Senador, perguntas agora dos nossos comentaristas. Amanda Klein. Senador, bom dia. Prazer em falar com o senhor novamente. Dois assuntos rápidos. Primeiro, sobre articulação política. Como é que o senhor viu essa sobrevida que a Daniela Carneiro ganhou no Ministério do Turismo? A expectativa ainda é pela indicação do Celso Sabino, do União Brasil, seu partido. E, por outro lado, também a indicação do Zanin, que discutimos há pouco. Como deve se comportar a bancada do União Brasil no Senado nessa votação? Bom dia, Amanda. Tudo jóia? Vamos lá. Sobre o primeiro tema, a ministra do Turismo, Daniela. Esse é um tema que a bancada da Câmara dos Deputados tem participado de forma mais ativa. Ontem eu conversava com o líder, é o Má Nascimento. A expectativa é, sim, de que se possa ter uma participação de alguém da bancada. Porque o que é que ficou do ponto de vista político? Se o governo quer dialogar com a bancada da Câmara dos Deputados, não é através de uma deputada que pediu desfiliação que ele conseguirá. Então, não adianta insistir nessa tese. Agora, se muda ou se não muda a ministra, aí é uma decisão de governo. Agora, com a ministra como está lá, logicamente, o canal de interlocução com a bancada da Câmara dos Deputados fica prejudicado. Segundo ponto, sobre o Cristiano Zanin, a indicação do presidente ao Supremo Tribunal Federal. A expectativa da nossa bancada é agir com independência. Como líder, nós vamos ter que buscar esse ponto de equilíbrio. Porque o líder é uma bancada que vai do senador Sérgio Moro ao senador Davi Alcolumbre. O Sérgio Moro, talvez, a oposição mais declarada ao presidente Lula, e que com certeza será bastante enfático na CCJ. O senador Moro é titular da CCJ, onde ocorrerá a sabatina. E, do outro lado, o Davi Alcolumbre, o senador, que é presidente da CCJ, que é um dos maiores articuladores do governo dentro do Senado. Então, a bancada tem liberdade para poder se posicionar de acordo com a convicção de cada senador. Cristiano Beraldo. Senador, bom dia. O Senado tem feito o seu trabalho, no que diz respeito ao Minha Casa Minha Vida. O programa foi aprovado, a desoneração da folha de pagamento. Mas esses são temas pontuais. Eles dependem de um planejamento de longo prazo. A gente sabe que esses problemas que aconteceram no passado, o senhor disse, foram corrigidos no caso específico do Minha Casa Minha Vida. Mas, mesmo para que a gente tenha melhores acessos, hospitais suficientes, escolas, etc., isso tudo depende de um grande planejamento. E planejamento não só do governo federal, mas também estadual e municipal. O senhor acredita que, com essa falta de horizonte, de um plano concreto para o Brasil, o governo vai conseguir entregar aquilo que, de fato, a população brasileira precisa? Ou essas vitórias pontuais vão acabar se perdendo aí, quando forem executadas? Olha, Cristiano, bom dia a você também. Eu acredito que o tema da agenda, e é por aí que você constrói a sua pergunta, é essencial. É preciso ter, sim, e há ainda uma lacuna sobre isso, no país, uma agenda bem definida. De investimentos, de metas, e é aí onde o Congresso pode ocupar esse espaço, e já ocupa. O projeto da desoneração da folha de pagamento, por exemplo, é um projeto de autoria do Parlamento, é de minha autoria. O projeto, por exemplo, da reforma tributária, também está sendo discutido com a iniciativa do Parlamento. O projeto é, talvez, do ponto de vista da agenda econômica, a agenda mais importante. Nós já conseguimos fazer reformas estruturantes no passado, reforma trabalhista, reforma previdenciária, que até do ponto de vista de diálogo com a sociedade, eram reformas mais áridas, porque tinha ali um certo contraponto. Já a reforma tributária, ela age em sintonia com a sociedade, a sociedade demanda essa reforma para o Brasil, e nós temos que trabalhar nela. Agora, aonde é que a gente vai encontrar, Cristiano, o ponto para que ela possa acontecer? E aí é onde o Congresso é importante. A reforma tributária é para melhorar a vida de quem produz. A reforma tributária tem que ser feita pelo olhar de quem é empreendedor, do cidadão, do contribuinte. A reforma tributária é para facilitar a vida de quem paga o imposto, não de quem arrecada o imposto. Se eu fosse fazer uma reforma tributária para aumentar a carga, o Congresso não vai aprovar, não passará, e eu, particularmente, serei contra. Então, essa questão da agenda, principalmente a agenda econômica, precisa estar bem definida, e o Parlamento pode contribuir diante de alguma lacuna ou ausência da percepção da agenda do governo propriamente. O senador, e as CPIs que estão em andamento no Congresso, elas atrapalham o andamento de discussão de pautas, outras, importantes para o crescimento do país, ou são fundamentais? Adriana, não tem atrapalhado. O Congresso, ele tem de ter a maturidade de saber que existem temas que podem correr de forma paralela, e nós temos tido esse sucesso, tanto que ontem, por exemplo, você viu que de forma concomitante, teve aprovação na CAE, na Comissão de Assuntos Econômicos, da desoneração da folha de pagamento, e você teve, ocorrendo praticamente ao lado, a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Então, acho que tem que se carregar conosco, e principalmente nós que exercemos postos de liderança, o controle da bancada, saber dividir as tarefas, mas ter a serenidade e o equilíbrio para que as pautas que importam ao país, com a agenda que é de Brasil, como é o caso da desoneração da folha de pagamento, possam andar. A desoneração da folha de pagamento, ela vem para gerar emprego, gerar oportunidades e postos de trabalho. É preciso passar uma mensagem, veja só, um raciocínio muito rápido. No modelo tributário atual brasileiro, esse manicômio tributário que nós vivemos, o imposto sobre a folha de pagamento significa, quanto mais empregos eu gerar, mais impostos eu vou pagar. Isso está errado. A desoneração da folha, ela significa o inverso. Quanto mais empregos eu gerar, menos impostos eu vou pagar. Eu acho que esse é o caminho para o desenvolvimento do Brasil. Senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, mais uma vez, obrigado pela gentileza, bom trabalho. Um abraço e um bom dia a todos.